Com uma recepção calorosa e com direito a tapete vermelho, os alunos do Colégio Clarice Lispector retornaram às aulas nesta segunda-feira. Acordar cedo já não é um problema para eles, pois a expectativa de reencontrar os amigos e usar os novos materiais é bem mais empolgante. As férias foram boas, mas a volta às aulas parece que é melhor para ver os amigos. Estudar também, né? É, estudar também. O que você mais gosta nesse volta às aulas, além de ver os amigos e estudar, para o ano todo, o que você espera? Usar o material novo. É bom. As férias foram basicamente um tédio, porque não tinha nada para fazer e eu estava sentindo bastante falta da escola por causa dos amigos. E, querendo ou não, a escola, ao invés do ensino, é um passatempo no dia a dia, né? Eu estava sentindo falta. E encontrou uma amiga já? Está toda ansiosa. Já, já. Está chegando amigos. Estou abraçando todo mundo aí. É a melhor parte, né? É, a melhor parte. Dá um abraço aí na amiga agora. Acordei cedo para vir de madrugada. E eu durmo bem curto durante a noite. E eu nem quase me vi bem ansioso. Porque eu dormi de noite para a madrugada. A gente fez um desvir-trenzinho aqui na cidade de Olímpora. Mas eu fui na volta às aulas. Eu gosto da história de artes. Você veio empolgadíssimo, então. Eu vim empolgadíssimo. Encontrou os amigos já? Sim. Qual série você vai fazer? Quinto ano. A turma da Mônica animou ainda mais a chegada dos alunos. Muitos vieram acompanhados pelos pais para o incentivo aos estudos. A ansiedade deles é muito grande. Eles estavam contando as horas, os minutos para chegar nesse novo ano. E a expectativa é muito boa, porque a escola realmente é excelente. Acordou até antes do que a gente, né? E a nossa expectativa é a melhor possível. Graças a Deus, né? Está bem. Acreditamos que ela vai estudar em uma boa escola, né? A primeira vez dela aqui. Vai dar tudo certo. Deus te abençoe. Os diretores, professores e coordenadores do Colégio Clarice Lispector também estavam bastante empolgados para receber os alunos para o ano letivo de 2020. E as expectativas são das melhores. A gente recebeu os nossos alunos aí, né? Para o ano letivo de 2020 com muita alegria. A gente espera que esse ano de 2020 seja realmente um ano de muita superação. Os nossos profissionais, eles estão preparados, né? Para que esse ano de 2020, né? Seja o melhor ano, entendeu? Do colégio. A gente já vai para 19 anos já. Então, isso é uma história, né? De sucesso aqui no colégio. E a gente espera e aguarda realmente que seja um ano de muitas surpresas, de coisas boas e coisas muito positivas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí